Em Lucas capítulo 9, temos ensinamentos essenciais para o nosso dia a dia. Eu quero destacar seis. Número 1. Provisão. Assim como Deus proveu alimento para a multidão faminta, Ele também pode nos abençoar com alimento diário. 2. Discipulado. O cristianismo autêntico consiste não somente em frequentar os cultos religiosos no final de semana. O cristianismo autêntico consiste em seguir a Cristo diariamente na rotina da vida. Número 3. Poder. Jesus Cristo tem poder para dominar e submeter os poderes das trevas, os poderes do mal. 4. Humildade. Cidadãos do reino de Deus não devem disputar quem é mais ou menos importante. Devem, sim, se preocupar em viver humildemente como as crianças e cuidar dos que, como crianças, são frágeis. 5. Compaixão. Os discípulos queriam vingança dos samaritanos por não terem sido recebidos por eles, mas Jesus ensinou que a vingança deve ser substituída pela compaixão. Número 6. Compromisso. Seguir a Jesus não é para indecisos, frágeis ou acomodados. Seguir a Jesus é para quem quer viver uma vida de total compromisso com Ele. O verdadeiro filho e filha de Deus não precisa se desesperar com os problemas que enfrenta, pois Deus cuidará de tudo isso. Entretanto, aos seus filhos e filhas, Cristo pede comportamento humilde e compassivo e uma vida de compromisso com os assuntos do reino de Deus. Pensem nisso com carinho. Benção de Deus para você e para a sua família. Música Música Amém.